No começo de jogo, Genaro chutou de longe, Rodriguinho desviou 1x0 Joinville. A resposta do Pato, nesse lance de Augusto, Machado levou a mão na bola, pênalti. Na cobrança, Valença deixou tudo igual, 1x1. Na segunda etapa, Caio tocou para Rodriguinho, tirar na saída de Ramon. Mazetto ainda tentou, mas ela foi para a rede. Joinville 2, Pato 1. O Pato foi valente e tentou com o goleiro linha. Faltando seis minutos, Perim mandou de bico, 2x2. Com menos de três minutos, Tiaguinho cruzou, ela desviou em Leco e Valença virou o jogo. 3x2 para o Pato e partida na prorrogação. Com mais fôlego no tempo extra, o Joinville não deixou a vaga escapar. Dieguinho atraiu a marcação e depois tocou para Machado, fazer 1x0 Joinville. O Pato tentou empate com Perim. O Willian e a trave salvaram o Joinville. E depois ela sobrou para Leco, fazer 2x0. Final, Joinville classificado para a semifinal da liga. O Pato fica pelo caminho, mas ainda terá a Supercopa em Erechim. Até o próximo domingo, o campeonato vai reunir Atlântico Corinthians e o Pato Futsal. O primeiro jogo do Pato será na quinta-feira contra o Corinthians.